Música Meu nome é Priscila Ah, muito bem Eu chamei você porque eu preciso de alguém para ficar com a minha filha Ela está fazendo um tratamento severo, precisa tomar remédio na hora certa Então, como é que ela está? Está dormindo agora Está dormindo? Está na tomada, mas ela deu um trabalhinho hoje Ah, tá bom Bom, se a senhora precisar, me liga Ligo, sim Tá, muito obrigada Ah, ótimo, ótimo, ótimo Priscila, ela está com um problema psicológico, está fazendo esse tratamento Ela está dormindo e ela incomoda a luz, então ela cobre o rosto Eu já deixei o relógio para despertar e na hora que tocar, então você por favor pode dar primeiro esse aqui Tá bom? Mais alguma coisa? Está tudo bem Tudo bem? Pode ficar sossegada, vou fazer certinho Tá bom, tá, eu volto já já Até logo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu quero sua alma Vem aqui, vem assim Priscila, não pode Ela não vai fugir Você não vai fugir Priscila, vem aqui Felipe, eu preciso do seu corpo Felipe, eu preciso do seu corpo Felipe, eu preciso do seu corpo Felipe, vem aqui Felipe, vem aqui, me dá um remédio Felipe Felipe Amém Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem cá Vem aqui Vem aqui Vem, é que a porta não vai abrir. Rafael, vem aqui, me dê o meu remédio. Vou te pegar, não vou te pegar de qualquer jeito. A porta não vai abrir. Toma, toma, toma. Não tomou o remédio? Tira. Não tomou o remédio? Não! 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 Tchau, tchau.